A pauta que nós estamos colocando como prioridade é o desenvolvimento, é o crescimento. O que vai nos dar uma condição do Rio Grande sair dessa situação que nós nos encontramos, melhorar os índices do ranking de competitividade, é exatamente o crescimento e o desenvolvimento. E isso passa por uma série de ações que o parlamento pode implementar, os demais poderes também, a iniciativa privada fazer uma grande corrente, uma grande coalizão pelo futuro do Rio Grande.